Fala tu, moleque! Ó, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha em geral, fechou? 4M Vibes! Fala, moleque! Tem rolação aqui não, filho! Tem rolação não! Mano, eu já fiquei de lançar dois vídeos e ficou bloqueado por direitos autorais, mano. Então, tô tentando lançar os vídeos pra vocês, mas tá difícil, mano. Tem música que é... Meio chatinha, né, mano? Demora um tempinho pra soltar. Vem cá! Você gosta de jogar uma vídeo show? A gente sabe o conceito que tá matando aí, ó. Eu não sei, eu vou votar, vou no banheiro, eu vou votar também. Eu tinha uma votação. Eu ia votando, votando, votando. A partir do jantão, porque nós fizemos as eleições. Papo é de 100 anos, mas essa parada aí. Boa pergunta, né, gente? Não sei, mano, é porque, tipo... Eu voto pra ganhar o prêmio, mas eu voto o presente do país, gente. Ah, sai fora. Quero reagir à música, ver se não é o seu anúncio aí. GR6 Explode. 4M Vibes, hein? Ouvi um trechinho ali, já fui. 4M Vibes. E aí, vai. Quanto M. E aí, vai. Já gostei do beat. Ai! 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 E diversa na cinta Tocar de bico verde e derrubo bebeda Tá de la coxa, de poxa, de maloche Ideia da hora pro tempo passar E passar milhão Rebolados pro Tarara é de sangue bom Tem o real no pozo, mas tem aquele sorrisal Caralho, chique Oh, chique Mundo de repente, lancei no meu braço Tato 4M, tem cash pra bitch Tem fire, eu não quero Se a família tá bem, eu liguei pra frente Eu vinha sempre com tudo bem De musicar, o clima fica diferente De relaxar, nada que a mulher já é More pra ficar rico, os imodiados que quer de novo Tato 4M De musicar, o clima fica diferente De relaxar, faz aquela merda Olha pra ficar rico, os imodiados que quer de novo Os bandos dos 4M De 20K no JK, vou gastar de novo 40K no tente, mais 40 no preço Nem vou falar do preço, que o barulho fica louco 4M na bala Elas vem jogar pra nós, gosta do que é perigo Sabe como nós tem a voz, que nos faz mais gostoso Que os boy, que os boy De musicar, o clima fica diferente De relaxar, traz aquela pera De jane Money pra ficar rico, os imodiados que quer de novo Os bandos dos 4M De musicar, o clima fica diferente De relaxar, traz aquela pera De jane Gente aberta pra ali também, mano Isso é foda D.H. 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 que eu tô a quebrar e sem referência não é música pro clima ficar diferente relaxar maravilhoso que é isso caiu o passo da moda eu nunca imaginei que os cara que eu sou fã seriam meus amigos Davi essa Marjorga é um patroa ah tá tudo lindo pra nós ganhando dinheiro soltando a voz DJ orelha tá boy mandando ver o nível ferói hoje é só nave e o piso não hoje a lacinha abre e me diz sim ou nem maconha mulher e música é o que faz os moleques sorrir April a realidade ali ó deu cinco segundos a parte dele já pare Commission tá brabo é é é ele tá A guitarra A raridade A raridade Oh A virtude não coure Faz aquela Mary Janine, money pra ficar em gols e mulheres que quer de novo o bonde dos quatro gramas. Música, o clima fica diferente, relaxa. Faz aquela Mary Janine, money pra ficar em gols e mulheres que quer de novo o bonde dos quatro gramas. Música, money, mulher e marioana, o diamante negro ressurgiu da lama. Já fiz cem mil antes de levantar da cama, e nessa porra nós não cançamos pela fama. Aumenta o cachê, é a tropa que conta muito. Faz o fechamento e vê quanto deu o lucro. Já foi trinta data e menos de doze horas, por isso a bandida tá querendo sentar. Música, pro clima ficar diferente, relaxa. Faz aquela Mary Janine, money pra ficar em gols e mulheres que quer de novo o bonde dos quatro gramas. Música, pro clima ficar diferente, relaxa. Faz aquela Mary Janine, money pra ficar em gols e mulheres que quer de novo o bonde dos quatro gramas. Música, pro clima ficar diferente, relaxa. Absurdo, tchau. E aí, olé, você tá voando o cachorro e foguete não tem re, tchau. Bicadeira, tipo, bicadeira, papo é. Não caiu rolando muito aqui não, tá ligado? Que a música tem sete minutos, né, mano? Rapaziada, achei muito foda, tá ligado? É, tem algumas referências ali, tá ligado? Pra MC Kevin ali, é... Fala, né, mano? É, música, pro clima ficar diferente. Relaxa, tá naquela Mary Janine. Catei. Música, mulher, marihuana e money, dinheiro, tá ligado? São esses quatro e-mails. E citam, né, mano? Muitas coisas de luxo. Mas citam também, né, mano? Superações que eles passaram na vida deles, circunstâncias, barreiras pra ele chegar onde eles chegaram, tá ligado? Que... Até como o Davi cita, tá ligado? Jamais ele imaginaria um cara que ele é fã, mano, ele cantando junto, tá ligado? Ele cantando junto, ele tem uma vivência junto ali, tá ligado? Creio que um é fã do outro ali, né, mano? Tanto o PH, o IG. O Pedrinho, raridade. O Davi, aqueles dois manos ali também, que os manos mandou demais, amassaram na letra, tá ligado? O clipe ficou maravilhoso. Excelente. Essa foi a minha reação, mano. Espero que vocês tenham curtido. Se vocês curtiram, deixa seu like, compartilha pra geral. Fechou? Não vou ficar enrolando muito, porque tem sete minutos, né, mano? Senão o vídeo fica muito longo. E esse é o resumo, né, mano? E eles lembraram bastante do MC Kevin, tá ligado? As superações, né, mano? E de circunstâncias, né, mano? E que a gente nunca deve perder a nossa humildade mediante as nossas conquistas, aos nossos sucessos, às nossas barreiras superadas, tá ligado? A gente sempre tem que manter a nossa essência. Luchando, devendo, com tudo pago. Sendo milionário, sendo pobre, tá ligado? Tem que manter a nossa essência e ser humilde sempre, sem querer pisar ninguém. Fechou? Beijo no coração de vocês. É nós, tamo junto. Se inscreve no canal. Me segue aqui no Instagram, aqui embaixo. E nós... Relaxar. Traz aquela minha rejeição. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.